Fiquei fome! Que fome! O que é esse? Eu não sei! Olha aqui! Um macaco! Um não! Dois macacos! Dois macacos! Um! Fala galera! Do Gustavo TV! Beleza! Olha só! Tem que ver como é nossa banana! Deixa eu abrir aqui! Os macacinhos! Olha que da hora! Olha o cabelo desse macaco! Muito bonitinho! Eu também achei muito bonito! Sabe o que ele faz? Aqui atrás mesmo! Um! Ai! Perdão! Deixa eu abrir esse outro aqui! Pelo que eu vim das instruções, ó! Você vai pegar a orelha dele? Não vai pegar nem banana não, macaquinho! Olha aí! Esse aqui é o Rock'n'Roll! Ó! Rock'n'Roll! Ó! Vem pra trás! Vem pra trás! Vai três pilhazinhas nele, ó! Pra ele poder funcionar! É louco! Três pilhazinhas palitos! A gente tampa o nosso amiguinho! Hã? Agora é só tampar o amiguinho nosso! Ó! E ligar! Precisa ficar em jogo! Ó gente! Agora tem as orelhas! Aqui ó! Vou abaixar! É! Se você abaixar ele vai andar, né? Sim! Ele vai andar! Agora ele consegue andar! Puxando a orelha dele ele anda! Aqui ó! Aqui ó! Vamos por... Ele quer andar! Gente! Tem que andar! 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 Ó gente! Como o macaco faz isso? Tem que ficar assim ó! Se você aperta essa orelha... Ele vai pra cá ó! Se você aperta essa... Ele vai pra cá ó! Você vai apertar as duas! Ele fica enlouquecido, né? Se apertar as duas ele fica enlouquecido, né? Puxando as duas aí! Ele vai pros dois lados! A gente vai pra cá ó! A gente vai pra cá ó! É! Você sabe que ele segue esse toque! Uau! Ó! Não pode deixar ele no ponto de vista! É! Ó! Fazer assim ó! Como? Pegar as mãos na dele! Ó! Fazer ele explotar a bananeira ó! É mesmo! Ó! Vou apertar a barriga! Pra ver! Olha! Olha! Não caiu ó! O teu não caiu! Deixa eu ver o meu! Vai! Ó! Esse é um doido! Não caiu também! Deixa eu ver! Ó! Deixa eu puxar a orelha dele ao mesmo! Uau! Olha o meu! Ele mexe o corpo né? Hum! Aqui ó! Agora eu vou fazer ele fazer flexão! Vamos ver qual dos dois vai ficar mais forte! Vamos! Eu acho que é o meu hein! O meu? Vai ficar mais forte! Ó! Ó! Vai lá! Ó! Fica fortão aí! Vai! Vai ficar fortão ó! Fortão hein! Ó! Fortão! Nossa! O meu tava se jogando! Ó! A catinha é fitness! Ó! Fitness! Fitness! Vai lá! Vamos, galera! O seu tá quase caindo aí! O seu tá cansado hein! O meu tá cansado! Ó! Não vai lá! Ó! Agora eu vou deixar as mãos assim! O meu tá cansado! O meu! Ó! 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 Uma bananinha pra você! Uma banana pra cada uma! Uma banana pra cada uma! Exatamente! Ó! Vocês vão estar ao mesmo tempo! Uma banana pra cada! Ó! Ó! Foi mesmo tempo! O quê? Querendo que fosse ao mesmo tempo os dois! Vai! 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 Uma de costas pro outro! Vamos ver! Uma de costas pro outro! Vou apertar essa... Essa orelha aqui! Pode ir? Vai! Ó! O meu ainda mexe! Que isso? Isso não! Tô muito! Que dança! Olha essa dancinha aqui! Ó! Olha! Devia entrar no Fortnite essa dança! O que que é? Imagina! Gente! Eu acho que ele vem dentro da temporada 8! Essa dança! Na dança do macaquinho, né? Sim! A dança do chimpe! Sim! Na temporada 8 era mais tropical! Mais pirata! Tipo! Tropical tem muito macaco! Imagina uma dança assim! Vai! Imita! Imita o macaco! Vamos ver! Ele dança assim! Daí botava a música dele no fundo no Fortnite! Daí vendia por 500! Ao mesmo tempo! Tá vivo! Estão vivos? Eles querem comer a minha banana! É isso que eles querem! Tá! Minha banana! Tá bom! Come aí! Vamos embora! Vamos continuar brincando com o nosso macaque! Vamos! Vamos continuar brincando com o nosso macaquinho aqui! Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo! Deixa o like! Se inscreve no canal! Uou! Ele tem vida, gente! Se inscreve! Dá like! Tchau! Gostei desse macaquinho, viu? Vai dar like uma banana pra eles! Opa! Mexe a boquinha! Olha! Sim, ele se mexe a boquinha! Eu vi!